E o nome dele é pessoal, tudo bom com vocês, Leozinária? Novamente pra mais um react. Se quiser participar da live onde só tem pessoas educadas, que vocês vão ver pelos comentários que vão sair daqui. É o primeiro link na descrição. Então, só entra lá, tá ligado? A gente vai estar vendo aqui o vídeo do Gemma. Please, que saiu que eu queria ver, mas ainda não tive tempo. Mas agora eu tenho, mano. Mas agora eu tenho e eu vou estar vendo. Então, só vamos. Estou reagindo aqui com o meu amigo Johnny. Aoba. É esse rapaz aí, o voice sexy. Lindo. Aí, ó. É esse. Sou. O canal dele não vai estar na descrição, não, porque eu quero que ele se foda. Ah, foda esse canal também. É verdade, eu esqueci. Mas vamos ver aqui, mano. A metamorfose dos jogos brasileiros. Fala, galerinha. Antes de mais nada, eu só quero avisar pra vocês uma coisa muito importante. Você quer ganhar 100 reais? Pô, quero, hein? A pergunta é meio óbvia, mas vamos lá. Eu lancei um jogo alguns meses atrás chamado Super Chicken Jumper. E finalmente ele está numa promoção boa agora, tanto na Steam quanto na Google Play. Se você comprar ele nas próximas duas semanas e mandar um e-mail com o comprovante da sua compra pra chickenjumpersorteio.com Pera, pera, pera. Vou aumentar a tua voz aqui, que pra mim tá baixa. Esse jogo não é dele, tá, galinha? Fala sexo, só pra eu deixar o negócio. Sexo. Aí, isso. É dele, é dele, é dele. A gente vai pedir o Pix delas depois de sortear elas, então não precisa mandar ainda. E cada uma dessas cinco sorteadas vão levar 100 reais pra casa. O dia exato do sorteio ainda não tá definido, mas provavelmente vai rolar assim que acabar a promoção da Steam e da Google Play. E nesse dia, quando acontecer, eu aviso pra vocês na comunidade que a gente já fez o sorteio e pra vocês não ficarem esperando. E pra você que tá vendo isso agora, depois da hora da promoção toda, compra ele também, se possível, numa próxima promoção aí, de repente. Põe na waste list. Fala galera, sejam bem-vindos ao mais novo Gema Review aqui do canal. Vocês sabem que eu sou apaixonado por fazer esses vídeos e normalmente eu demoro um tempo pra fazê-los. E esse aqui eu já tô com as gravações dele guardadas desde janeiro de 2020. Ô, minha voz tá boa pra vocês aí ou tá baixa? Me falem, me falem. Só pensando por onde eu ia começar a falar sobre isso. Só que agora eu acho que finalmente chegou o momento perfeito, porque o último Gema Review foi sobre o Symphony of the Night, que é um Metroidvania. E esse jogo que eu vou trazer aqui pra vocês também é. Só que ele tem um pequeno diferencial. Ele é um Metroidvania brasileiro. Para, 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 para. Não foge do vídeo. Relaxa que eu vou fazer o máximo pra isso prender a sua atenção, porque você vai se impressionar. Ou não. Talvez não. É, não conta comigo, vai. Vamos lá, vamos pro contexto que vocês sabem que eu tenho que dar sobre do que que eu tô falando. Essa é uma das histórias mais novas que eu tenho, na verdade, porque ela começou mais ou menos por 2018 e 2019. Normalmente eu tô contando coisa aqui pra vocês de quando eu era um feto na barriga da minha mãe e me lembro de sei lá o que, ou nossa, mais uma lembrança clássica do Gema Bliss, saindo do útil. Mas hoje é uma parada assim, ó. Não tá quentinha porque já passou uns dois anos aí, pelo menos, mas tá quase, né? Tá mamorno ali. Meu amigo que eu sempre cito aqui no canal, o Matheus, queria muito que o Arthur, meu outro amigo famoso aqui do canal, se não jogasse um jogo que ele não conseguia rodar no PC dele. Só aí a gente já ficou com a nossa atenção tinindo, porque que porra de jogo é esse que tu não consegue rodar no Windows 7 normal? O Matheus falou na época que ele tentou entrar em contato com o desenvolvedor, quando descobriu que o jogo era brasileiro, e pedir pra ele fazer uma build pra Windows 7. Só que, pelo visto, o desenvolvedor só enrolou ele, ou não sei o que aconteceu ali, não funcionou, talvez a build. E ele acabou nunca podendo jogar o jogo que ele comprou. Então ele queria pelo menos ver, né? Então ele colocou na mão do Arthur, que tinha um Windows 10 já na época, pra ele jogar. Esse foi o primeiro dia que nos foi apresentado o Metroidvania brasileiro, chamado Metamorfose S. Eu sei que é comum aqui no canal eu apresentar pra vocês jogos brasileiros que são péssimos, que são tão ruins que chegam a ser hilários. Dá pra ver que o cara não tentou, ou que dá pra ver que o cara tentou e falhou miseravelmente no que tentou. Mas eu acho que uma coisa importante é dizer que eu sou apaixonado por jogos, não importa se eles são horríveis ou não. Eu sempre tive um fascínio, inclusive, dos jogos que não eram tão bons assim, porque eu acho que eles mostram, eu não sei, um lado diferente do mercado de jogos que estão acostumados. Galinha de AK-47 tá foda. Só ouvi falar daqueles jogos ótimos que você joga, que você se diverte, etc. Mas é tão legal ver quando uma coisa dá errado, como é um jogo que não funcionou. Né, Cyberpunk? Só que hoje eu tenho um raro caso de um jogo que se mostrou ser mais do que ele deveria ser pra mim. Ele iniciou com uma promessa de, ah, um Metroidvania brasileiro. Com certeza vai ser ruim. A gente é assim, a gente desdenha das coisas da nossa terra. Muitas vezes a gente tá certo. Assim, uns 95% das vezes. Mas, meus amigos, como eu fiquei feliz em sentar 1% errado que seja sobre esse caso. E eu vou explicar pra vocês agora mesmo do que eu tô falando. Só um aviso antes de a gente começar essa palhaçada aqui, que eu acho que a review vai ser dividida em nenhuma parte. Dessa vez vai ser uma review que vai ser do início ao fim do jogo. Não vai ter um momento separado pra falar todos os inimigos, todos os cenários, todas as músicas. A gente vai falar tudo do jeito que eu vi. Vocês vão ter a mesma experiência que eu tive, cena por cena. E vão poder acompanhar a minha jornada no Metamorfose. Então, sem mais delongas, esse é Metamorfose S. Começando pelo menu do jogo, a gente já pode ficar impressionado. Porque pela primeira vez a gente não é obrigado a ver uma imagem horrível e esticada de fundo. Temos um menu 100% emocional, completamente aceitável. Ainda mais pros termos brasileiros de menu, né? Que envolve ter locais entre os botões que tu não consegue clicar e uma sessão de créditos com uma imagem de você junto com gatas. Começando o novo jogo, a gente já é bem-vindo por essa metáfora muito cabeça de que esse tempo todo a imagem do menu, na verdade, é a de uma alienígena que tá dentro de uma incubação doida lá. E enquanto uma música sinistra toca, a gente lê o narrador falando sobre o dia em que os humanos implorarão pelas suas vidas. Claramente, é uma referência à Copa de 2014. Mas basicamente, pelo que a gente consegue ver da plot até agora, esses diversos monstros estavam aprisionados no slime verde dos meus prêmios Nick. Aí essa alienígena elfo aqui do nada se acorda. Todos os monstros são liberados da incubação com uma só ordem, acabar com a humanidade. O que é representado aqui como uma lagarta pisoteando um casarão. Meu maior pesadelo. E é aí que a casca engrossa, meu irmão. Começa uma música de thriller policial dos anos 80, a gente conhece um robozinho safado. Olha, parece o Gil do Dragon Ball GT. Com a melhor animação de movimento do mundo, diga-se de passagem. Lá vem a gazela. Que libera o herói da história, o nosso personagem triunfante, Sebastião. O nome dele é Sebastião, mas eu vou chamar ele Sebastião aqui porque... Tô no Brasil, joga brasileiro, mano, me enche o saco. Só porque tu reclamou, o nome dele agora vai ser Tião. A pessoa é bastante descobre que o Tião foi criado por um tal de professor Jerry, por precaução pra evitar o que aconteceu. É, já quer dizer que o cara já tava esperando boas coisas aí. Só que, infelizmente, nosso momento de brilhar é interrompido por uma bola de energia acertando o robô que ia nos ajudar e fazendo ele explodir. E quem disparou essa bola de energia, você se pergunta. O Henrique de Ferraz. Um esqueleto numa roupa de astronauta, ou uma roupa de mergulho, ou na roupa da Samus Aran do Metroid. Ele tava na igreja, citando várias. O esqueleto do olho é maconhado, vai embora da sala porque já aniquilou com o invasor. Mas mal ele esperava que um brilhinho de esperança sairia daquele slime verde. Meu Deus, que personagem feio da porra. E ele já inicia soltando uma das frases mais icônicas do jogo inteiro. Pelo visto, todos os experimentos fugiram de suas cápsulas. Pelo visto, eu tenho dois olhos que enxergo. Isso eu já comecei a testar o que eu podia e não podia fazer no jogo, né? Se eu podia pular, se eu podia atacar. O jogo, na verdade, era bem completo. Tipo, ele tinha até ataque diagonal, que é uma coisa que não é tão comum de ver em qualquer Metroidvania. Mas, de longe, a melhor função era essa daqui. Em alguns jogos ridículos, como Dark Souls, você dá um roll. Já no Metamorfose, tu dá uma estrelinha completa, irmão. Talvez um movimento como esse desse pontos pra Daiane no Santos. Daiane no Santos é foda. Enquanto um movimento como esse talvez desse pontos pra Daiane do Santos nas Olimpíadas, aqui ele não serve de nada. Inclusive, tu ainda te bate no inimigo. Então, pra que que serve? Antes de seguir a nossa aventura, eu acho que é importante que a gente fale sobre algumas coisas que estão se destacando aqui, por assim dizer. Sim, os gráficos são bastante Flash-style, tá ligado? Parece muito que é um jogo de Flash que você encontrou pela internet. As cores, o tipo de traço. Principalmente as animações, que ao mesmo tempo que são muito limpas, também que são meio duras. Porque, normalmente, os monstros são compostos de pedacinhos que são unidos e aí depois animados separadamente. Então, óbvio, quando eu vi essas animações parecendo Swords em Sandals, eu não achei que o jogo ia selar essas coisas, sabe? Acho que o melhor elogio que eu posso dar é dizer que ela funciona pra você enxergar as coisas. Não é aquela arte que tu olha e tem com essa chorada. Meu Deus, que magnífico esse cenário e tudo. Mas acho importante ressaltar que hoje em dia a gente é assim com tudo. A gente olha uma arte que a gente não gosta, já assume que a gameplay não vai ser boa. O Johnny que reclama do Roblox, olha o gráfico do Roblox aí, Johnny. É, sim, pô. Eu nem testo o jogo. Isso me aconteceu com Symphony of the Night, porque em 2006 já tinha muito jogo 3D e a gente queria só saber de melhorias do 3D e tal. Aí eu fui jogar um jogo 2D e eu achei terrível. Então eu acho que se um dia eu conseguir ter o culhão de falar que Symphony of the Night não ia ser tão interessante de jogar porque era 2D, e hoje em dia é o meu jogo favorito, você provavelmente consegue também dar chance pra alguns jogos que são feios, só que podem na verdade ser pedras preciosas esperando para serem encontradas. Qualquer modo, seguindo o jogo a gente encontra nas primeiras linhas. Crando voador com dois chifres de ferro, com uns dedos de osso e um nome que impõe mais medo do que apenas seu design. Cranizita. Meu Deus. A única coisa relevante que eu tenho pra citar desse bicho é o som que ele faz quando ele ataca, que parece que ele tá quebrando um osso de tentar me atacar. Logo em seguida a gente encontra o segundo bicho do jogo, que é o Brico, que é um olho com umas asas de morcego. Que porra! Esse é o design mais rock que eu já vi na minha vida, funk uma merda. Logo em seguida a gente tinha apresentado a primeira sala de save do jogo. E eu só tenho uma pergunta pro desenvolvedor. Por que eu salvo dentro de uma cápsula que é igual às outras cápsulas que me aprisionaram por tanto tempo? E por mais que isso aqui fosse pra ser um laboratório, pra ser bem sincero, parece um pouco mais como uma usina, uma fábrica ou até... Pô, é verdade que o protagonista é um searense, mano, na cabeça dele, porra. É nada. Cara, é um... É um Dante do Paraguai, porra. Meu Deus, irmão. Parece o Dante de Devil May Cry, cara. Léo, quando você vai assistir Come Sanhá, mano, nem sei. Tem um lixão futurista, porque tem um monte de cacho, umas coisas sucateadas, tem slime, sujeira pra todo lado, um cara sem um braço, um esqueleto, tá parecendo um sistema de saneamento básico do Brasil, isso daqui, mano. Mas falando sério, a gente é atacado mais uma vez pelo maldito do esqueleto, enquanto a gente tá tentando derrotar um zumbizinho comum. Ele nos cospe uma bola roxa aqui. O efeito é ela mesma passando atrás e ficando grande e sumindo. Flash style. E aqui a gente começa a ver alguns elementos de Metroidvania, que a gente consegue acertar uma parada e uma porta se abre. E aparentemente ganha um ativo só por isso. Muito difícil mesmo o que eu fiz, eu me sinto que foi uma conquista merecida. Batalhei. Essa área do jogo parece ser muito pensada em que armadilhas e paradas caindo do ar em ti, que são muito suportáveis e ficam enchendo do saco. Também tem esse som satisfatório quando essa bola bate no chão. E quem diria, subindo o caminho de bolhas verdes assassinas, com muita dificuldade, a gente chega no topo pra ter mais uma vez a porra do esqueleto voador me dar um tiro de bola roxa e ir embora se esgueirando igual um filho da puta. Essa parte eu separei pra mostrar pra vocês que o jogo tem equipamentos que você pode pegar diferente de outros jogos. E paredes quebráveis, que eu assumo que eles colocaram esse item aqui dentro justamente pra você reparar que existem paredes quebráveis, né? Porque se não for pra isso, é uma das piores paredes secretas do mundo. Porque dá pra ver que tem um item ali dentro. Mas serviu pra ganhar um ativo, então não vou nem reclamar. Valeu. Pelo menos agora com esse item é possível... Ah, não, mano, os clientes estão arrombados de... O filho da puta sai da minha cola, mano. Bom, pelo menos agora com esse item é capaz que a gente consiga acertar aquela válvula ali que a gente precisa acertar pra... Pelo amor... Meu Deus, o nome do... Você acertou. E só nessa sala o jogo me ensinou duas coisas importantes. Uma, que os meus ataques críticos têm o som de um balão estourando. E dois, que pelo amor de Deus, esse chão tá claramente só espelhado um lado com o outro, pô. Não poderia ter colocado uma coisa no meio ali pra esconder, pô. Que o olho não vê ou o coração não sente. E como eu dizia pra vocês, esse aqui é o cenário das armadilhas. Eu não sei porque um laboratório que parece uma garagem ia ter tantas armadilhas, mas também... Existe uma expressão que diz que mente vazia é o oficina do diabo. E é nos momentos calmos que eu paro pra pensar. Por que que nesse jogo tem inimigos com o nome de cranizita? Prico? E de repente eu bato num monstro que se chama apenas zumbi. Mas logo esse meu pensamento é interrompido por mais um novo inimigo. Que também é uma maldita armadilha que cai do teto. Com um dos melhores efeitos sonoros do mundo. Então a gente chega nessa sala que tem uma manivela. Que eu tenho certeza que não é assim que se utiliza. Arrancando fora. Que eu jurava que ia parar as armadilhas de funcionarem. Mas pelo contrário ativou uma esteira que me leva mais fácil pra elas. Então pra que cacete? E assim, longe de mim dizer que a gente ganha achievements de forma fácil nesse jogo. Mas até agora eu apenas ganhei achievements de forma fácil. É claro que já que esse canal aqui é metade de comédia, eu de vez em quando vou ficar zoando as coisas. Mas vocês estão vendo que eu ainda estou jogando esse jogo. O que já quer dizer um grande detalhe que é importantíssimo pra essa história que eu estou contando. Querendo ou não, ele estava me entretendo. Eu podia fingir que não, mas ele tinha tantos sistemas e coisas. Cara, dava pra dar level up de verdade no jogo. Isso pra eu não falar da música, que sinceramente é uma das melhores músicas que eu já vi no Metroidvania. Aliás, em qualquer jogo brasileiro. Até porque as de outros não eram exatamente originais deles. Então ao mesmo tempo que eu tinha que ficar olhando pra esse personagem que parecer... Tu nunca nem jogou o Mineirinho, cara? Já joguei, cara. Zerou? Era muito bom, cara. Não. Mas isso quer dizer nada. Quer dizer que você não teve a capacidade de zerar o Mineirinho? Não, porque o jogo é muito difícil, né, cara? Ah, mano. O Gema Plis zerou? E aí? Eu gosto de jogos difíceis, tirando Dark Souls. O cara jogou... Não passou do rumo móvel em Dark Souls, pelo amor de Deus. Cara, não dá, cara. É muito ruim, cara. Sem controle. Tem que ter saído de um tutorial como desenhar um personagem de anime dos anos 2000. Eu também entrava numa sala e ela tinha um bloqueio de gelo que já me fazia me questionar nossa, como é que eu abro isso e isso me levava a seguir jogando esse jogo e nunca parar de ficar entretido. Então procurando por um método de detonar a barreira de gelo eu acabei encontrando essa porta nada suspeita que tem uma caveira no centro dela. O que poderia acontecer de ruim numa porta de caveira, né, gente? Então eu adentrei aquela sala e quem diria não era um museu de fósseis era um boss. Pior que é a entrada é a do Mega Man, mano. Quando você entra na sala do boss Então eu adentrei aquela sala e quem diria não era um museu de fósseis era um boss. Então acontece um papo bem rápido entre o MC Caveirinha e o Sebastião Caveirinha fala que o Sebastião só tá vivo porque eles precisam dele e logo em seguida esquece completamente da parte de precisar e sai tentando aniquilar, gente. Inicialmente é meio assustadora a batalha porque a vida dele literalmente ocupa toda a tela de um lado até o outro Caralho! Mas ele tem o costume de ficar atacando por 10 minutos e depois ficar parado por também 10 minutos então a batalha acaba não sendo tão complexa assim. Complicado! Meu Deus, mano! Meu momento favorito sendo esse aqui que ele gira todo duro Não sei, só acho lindo. E finalmente a gente derrota o sentinelo que significa o fim dele nos atrapalhar na porra da gameplay Ele explode 95 trilhões de vezes desce a tela de forma bem lenta e explode uma última vez agora tendo seus membros arrancados Beleza, agora eu acho que essa parede aqui vai abrir Do nada a nossa felicidade é cortada por a gente ser aprisionado num raio maluco e surge um um arcanjo, guerreiro parece aquele Digimon lá parece mesmo só que feio é nada a ver Ele fala pra gente então que o nome dele é Darião o anjo gavião Meu Deus! Isso é, tá, foi eu que inventei essa última parte isso não tem? E é aqui que o jogo começa a ter alguns diálogos muito duvidosos em qualidade Você está diante de um dos experimentos mais fortes que o professor Jerry já criou e também um dos mais convencidos Mas você cumpriu ordens de quem? Olha a cara do homem de que não está dando uma singela foda pra estar preso por raios Devemos nossa liberdade a Ash e por isso obedecemos suas ordens Assumo que essa Ash aqui deve ser aquela aquela fada feia que tá no menu principal do jogo que eu já fico triste de saber que tem uma grande parte nessa história porque eu não gostei dela Eu não tenho nenhuma intenção de me juntar a vocês Pra sua informação eu sou o antissocial E aí vem a parte que eu realmente não consigo entender Cosme Damião fala que deveria acabar com o cara agora Aí ele espera mil horas Tá me olhando por quê? O cara sem expressão nenhuma fala Bom, eu já ouvi o suficiente Ô amigo, eu não acho que seja essa situação Afinal tu tá preso aí com o meu raio E... Que negócio é esse, Willis? O cara ganha uma roupa do nada Então agora a gente vê essa barata gladiadora bizarra Que a gente tem que batalhar contra o Cosme Damião Só que ele voa, teleporta E é basicamente impossível de derrotar ele nessa parte Eu posso tá falando merda e eu não ligo de estar Mas eu acho que não dá pra derrotar ele aqui É tipo aquelas partes que tem uma boss fight no início do jogo Pra te demonstrar quão poderoso tu vai ficar depois Tipo num joguinho indie aí Que eu não sei se você já ouviu falar É bem pequenininho Não sei se você já comentei aqui no canal Antes Darks Já infelizmente o Sebastian acaba perdendo pra ele No caso o Sebastian sendo eu E ele reage como um atendente de telemarketing Que esperou uma hora e meia numa ligação com uma idosa Pra descobrir que no fim Ela não ia aceitar o pacote de 100 gigas de internet Porque não sabe o que gigas significa Mas claro como todo bom momento de Metroidvania Não é mesmo morte Sua pilha de osso podre do cara Antes de ir embora o filho da puta Tem que nos arrancar todos os nossos pertences Que tem algum valor sentimental Incluindo a máscara de escuba favorita do Sebastian Que horror mano O dia que ele guardava aí E aí simplesmente vai embora Falando que ele é o fodão Seu filho é de uma cadela Demônio Mesmo assim não me segura que ele vai embora Um caixote gigante e cai do teto Com um upgrade pro nosso personagem Ah se ele tivesse esperado mais um segundo Ele teria roubado essa aqui também E a gente estaria fodido Mas não E claro agora que a gente tem esse upgrade A gente pode finalmente tacar ele contra aquela parede de gelo E destruir completamente com ela No final das contas Era só acertar uma válvula Que tava aqui em cima Com aquele bagulhão giratório E você abrir essa passagem aqui Legal Pelo menos que tem algum elemento assim Mas foda-se E aí a gente vai parar na selva E já somos bem-vindos por um par de olhos Que se tu ficar um tempo parado aqui Ele não faz absolutamente nada Só que ia ter um boss secreto Eu tô ganhando não E é iniciada então uma cutscene Entre dois monstros Que tão conversando Só tem duas coisas importantes Nessa cutscene Um que a gente descobre Que os monstros conseguem falar Entre sim Então esse tempo todo A gente tá matando Criaturas que tem consciência Legal E dois que é esse erro de português intrigante Do ele acaba de ser solto Pelos os humanos Ele foi solto pelos pelos humanos Rapaziada É um monstro capilar Que bosta O monstrengo gigante Fala que vai entregar a notícia Para as redondezas da floresta Só que ele sai andando em slow motion E ele claramente desaparece Antes de sair da câmera Caralho Mas agora vamos pra um papo sério Essa é a parte mais nauseante Desse jogo Mas também que traz um pouco De felicidade pro meu coração A gente já conversou Sobre as animações Dos monstros do jogo Mas olha o ataque Desse monstro Conhecido como Camaleão Ele pula Dá um front flip Dá uma voadora no ar Volta do front flip Pro lugar Indo pra trás Sem nunca chegar em outro local Deixa eu fazer uma conta rápida aqui Um milhão de dólares Vezes Muito mais dinheiro Esse aqui é a quantidade de dinheiro Que o Circo do Solé Tá perdendo Mas calma que esse camaleão Não é o único mito Que se esconde aqui Nessas cavernas A gente tem também Um monstro conhecido Por ser impiedoso O maldito Alecrim Deixa eu ver aqui Nas minhas pesquisas Oh sim Consigo ver a semelhança Nessa área aqui Os monstros começam A ficar mais fortes Então é natural A gente ficar dando Level up mais rápido Porque né Eles dão mais experiência Por serem mais fortes E tem um ciclope gigante Que na verdade A única coisa que eu quero saber Como é que essa porra Desse ataque não pegou Você acertou No meio da cara Do maluco A realidade é que Se tu jogais Com paciência 90% dos Esse ataque Não pegou Você acertou Hitbox Dark Souls 2 Ei boy Critique Dark Souls 2 Não Vai lá Não critique não É ruim Cala a boca Você não teve capacidade De matar os mob Muito ruim cara Na moral No meio da cara Do maluco A realidade é que Se tu jogais Se eu com paciência 90% Ele tá falando Mineirinho aqui Boy Não Mas aí eu discordo Da parte do Mineirinho Mas a parte que toca Em Dark Souls Almas escuras Aí Horrível Os bichos nem conseguem Te acertar Olha por exemplo Esse pássaro Que ele passa Aí leozinho Passa o pix Aí Passa na hora boy Pronto Parou A live Não Vou passar meu pix O maluco tá pedindo Como é que eu não vou passar Você acha que eu não vou passar meu pix Johnny Esse cara É esse cara Que vocês acompanham É isso É eu mesmo É eu mesmo Tá porra Johnny Mandou com as nada Sabe quanto é que o maluco mandou Cinquentão Lucas Matos Se você quiser Se você quiser Cheio Você não faz lives Você não faz lives Eu abro um agora Pro Lucas Matos Cheio Você não faz lives Você é idiota O Murilo ainda meteu É Murilo é um brabo Filho Murilo é um brabo Muito obrigado Lucas Vai me ajudar pra caralho Filho Eu tô nem zoando Tô nem zoando Vou comprar a aliança Da minha namorada E não sabia com que dinheiro Mas o Lucas Matos Já contribuiu aí Filho Muito obrigado Lucas Matos Você está montando Uma família Muito obrigado Lucas Vai me ajudar bastante E eu não tô nem zoando Como eu lhe expliquei Vou casar Não sei com o dinheiro Que eu vou tirar do cu Pra comprar a aliança Esse mês Mas saiba Que o dinheiro Que você mandou pro pai Vai ajudar bastante E o Murilo Que merda E o Murilão E o Murilão Mandando também Muito obrigado Murilão Obrigado Murilão Gosto pra caralho Gosto pra caralho Você sabe Competição agora Competição Obrigado Murilão Obrigado Lucas Ajuda pra caralho Vou chorar Vou chorar Chore mesmo Chorar que eu ganho Mais dinheiro Sim Olha lá Mariana Eu tô chorando Todo o react Vê quantas Viu ela faz Canto do leiro Canto do leiro Pode falar do Canto do leiro Não Perdão Falei a palavra Proibida Pode falar do Canto do leiro Aqui não Pô Por favor Por favor Bora Bora Volta pro vídeo Bora Volta pro vídeo Ele volta E morre E o nome dele é Zói Que que mais eu tenho Pra dizer pra vocês Zói Mano O nome dos personagens Desse jogo É muito broxa Mano Tu é doido Temos também O fantástico Rápido Incrível Reptil X Não sei o que que ele faz Porque a gente Espanco ele Antes dele fazer Qualquer coisa E agora a gente vai Pro novo mapa E não se confundir Com o outro mapa Esse daqui é a selva Antes era a caverna Da floresta Eu sei que os dois Parecem um pouquinho No chão Mas por favor Não se confunda Até porque os inimigos Daqui são bem diferentes Como por exemplo O gordão Que te dá uma barrigada Conhecido como fera Que é essa fera Nossa Meu Deus Meu Deus Que mal E esqueci de ver Que eu aprendi Esse charge attack Aqui também Que sai esse raio laser azul É meio assustador Porque quando eu corto Os monstros Às vezes dá um ataque crítico E parece que eu quebrei A coluna do alecrim Esse mapa também é responsável Por algumas inovações Da gameplay Tipo nessa parte Que tu tem água Esses tronquinhos Que tu pula E esse cara aqui Que é uma inovação No campo da ciência A gente também tem Esses cabinhos longos Com espinhos Que só consegue passar Quicando nos cogumelos Mas o que ainda me assusta É que depois de pular nisso Eu fiquei parado Por muito tempo E como eu já gravei Faz dois anos Eu não sei por que Que eu fiquei parado Por que 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 tu tá fazendo cara Olha o tempo Dessa gravação Que que tu tá Rolou também Esse momento estranho Em que eu tava Saltitando por cima Dos zois E de repente Eu atravessei um E eu achei que eu tava Meio louco Então um tempo depois Na gravação Eu volto E tento fazer de novo E tá lá né Tu simplesmente consegue Atravessar ele Enquanto ele tá parando Depois disso Eu adentrei Um dos locais Mais mágicos E um ponto turístico Que não pode faltar Na sua viagem Ao sul do país A montanha Me deram um sub Aqui né cara Agora é mais dinheiro Pra esse esquisito Pois é né mano E o prime do Kirambé Ele no maluco Não deposita mano Que porra é essa Não dá Não dá Não entendo Não entendo Não ajuda os amigos não Isso aí não Né mano O maluco teve que dar O praimae O cara O maluco deu sub a ele mano Da morte Um nome amigável Pra um lugar lindo Da Serra Gaúcha Lá eu espanquei olhos gigantes Com caveiras Chamados de bijus Mais uma vez Um homem apropriado Pra um monstro Com olhos e caveiras Mas eu acho estranho Esses bijus Aqui na montanha da morte Acho que um local Mais apropriado Seria a praia Bijuteria Oh não meus amigos É o poderoso Monstro lagarto Conhecido como Croc E o seu amigo Anão com fumaça Chamado de Barrão Barrão Depois de ficar um tempo Em terapia Me recuperando do nome Barrão Eu Oh Kirambé Manda Pixie ok em bolso Gastar teu dinheiro Com o leozinho Aí é o cara Esse cara aí O cara é do contra O cara é do contra Ajudar eu Fui tentar entrar numa sala E quase fui esmigalhado Por um gorila gigante Conhecido como Gorila de pedra Meu Deus Agora eu quero entender Por que o outro Que era de sucata Não era gorila de sucata E sim só sucata Por que o nome disso aqui Não é só pedra É verdade Onde está a coerência E acredito se quiser A minha primeira morte Não foi nesse momento aqui Com todos esses espinhos E esses zóis voadores Foi quando eu cheguei No fim desse caminho E tinha ainda mais espinho No chão E um olho gigante Eu tô amando esses nomes Ah mano pelo amor de Deus Não sabia nada sobre ele Já reparou que essas plataformas Parecem uns cozinhos peidando Desculpa Eu até tentei entrar no inventário Pra ver se eu tinha Algum item de cura Pra não precisar fazer Tudo isso daqui de novo Mas infelizmente Eu reparei que não Então eu fui pra cima do monstro E incrivelmente O que me matou Não foi o monstro Foi eu tentar pular no cogumelo E simplesmente não me catapultar Dessa vez Aí eu só caí nos espinhos Por que mano E pelo menos eu descobri Qual era a animação de morte Do personagem Ele fica no chão Com a mão estendida Mandando o momento João Cléber Enquanto tu tem duas escolhas Pra fazer Inclusive são meio confusas Porque uma das opções Que é de continuar É eu devo continuar Que é uma pergunta Então tu afirma uma pergunta Ou tu desiste Que é uma escolha também Sinceramente acabou sendo bom Eu morrer Tenho certeza que a minha sogra Diria isso Uepa Porque eu acabei tendo É verdade Kirame Baixa aí Baixa aí Quando for eu terminar Esse vídeo aqui Provavelmente o outro Ou só esse A gente vai meter um The Forest Baixa, baixa Na chance de voltar Em um bicho Que eu tinha antes Sido cagão demais Pra tentar atacar E eu não tô nem brincando Olha essa cena aqui Eu chego na sala Olha ele Olha lá Camaleão Camaleão grande Que bom Digamos que o tamanho dele E a apresentação Não é das mais amigáveis Mas quando eu realmente Tirei tempo pra bater nele Eu vi que ele na verdade Não era difícil Ele ficava parado 90% do tempo Meu Deus Mano A coisa mais absurda Sobre ele Era ser gigante Ou o nome dele Ser lagarsauro E foi matando um desses Que eu consegui avançar Pra uma área nova do jogo Que tem essas árvores Inclusive um segundo Pra gente conversar um pouco Sobre essa árvore aqui Porque Ela é feia É sério Essa árvore Não encaixa nem um pouco Nesse cenário É só olhar o tom de verde Mais verde dela E depois olhar pra grama Do chão Tipo Literalmente tem grama Subindo na árvore Que tá saindo do chão mesmo Que não tem a mesma cor Da outra grama A árvore em si Tem uns pedaços Esfumaçado E outros super detalhado E as folhas Parece que são uma foto Com efeito Colocado no photoshop Se tu escrever o teu nome E dota a namorada No meio dessa árvore Com um coração O coração queima E vocês morrem O lado bom de sofrer Com essa árvore É que logo em seguida dela Parece mesmo Parece mesmo Que é uma imagem Com efeito de tintura a óleo E o contraste aumentado Tante chamado de alma E lá a gente segura Triunfante ele Como um meme Do Fred Mercury E aí por alguma razão bizarra Que eu ainda não sei explicar Porque não tem nada Era você Tava fazendo live todo dia Pô Tava fazendo live todo dia Mbappi No ano passado Eu não perdi um dia Nada me dizendo fazer isso Eu bati na parede E descobri que era uma parede secreta E tinha um item dentro E a única explicação Pra isso obviamente É que eu sou um gênio Ou talvez o pequeno fato De que toda sala de item Tem uma parede secreta Por alguma razão Bosh Mas por uns segundos Eu me senti genial Mas relaxa Que o jogo também tem paredes Nada secretas Por assim dizer Nada porque a gente nada Pra chegar nelas Gostaram? Que legal Vou aproveitar o fato De a gente estar nessa área de água Pra dizer que eu bati naquele peixe E o nome dele é Peixe faminto Eu não sei como é que eu me sinto Sobre esse adjetivo Que foi adicionado Nesse monstro Por que só o peixe tá faminto? Inclusive lembra daquela sala Em que eu morri antes? Dessa vez eu voltei lá E derrotei o Bizói Cujo nome não faz sentido Pois ele não tem dois olhos E o fim dessa sala Ela é meio obviamente Uma parede secreta Porque senão Tu chegou até ali por nada E essa parede Tá claramente destacável Do resto Em tamanho e tudo Então é E eu digo o mesmo Dessa parede Que vem logo depois De eu soltar o barrão Que no fim Tá de novo Completamente diferente Eu não sei se é proposital Pra ficar óbvio De encontrar Mas daí por que ela seria Uma parede secreta Mas também por que ela estaria No fim de um corredor Que não tem nada Finalmente a gente chega Num momento em que não dá Mais pra avançar no jogo Porque tem esses campos Com espinhos infinitos Que não tem plataformas Com cozinho peidando Pra gente atravessar Porém voltando Pra tentar encontrar Uma forma de passar daquilo A gente encontra A famigerada Porta mais temida De todas A porta com caveiras Aí veio que é potencialmente Um dos demônios Mais fortes Não é uma parede De madeira Chamada Tronco Modificado Eu não sei o que eles quiseram dizer Com tronco modificado Ele foi bem modificado Se tu quer considerar Que ele é um demônio Inclusive eu não sei Como é que se modifica Um tronco nesse nível Não sei também Se tronco É um dos nomes Mais assustadores Que poderia ser dado Pra um monstro Seus ataques envolvem Raízes que surgem Do teto Pra tentar te espancar Bolhas Clássico Tronco modificado E claro O olhar da morte Que tá com raio Onde tu estiver Negócio bem básico Né gente Mais do mesmo O que esperar De um cara chamado Tronco modificado Mas finalmente Derrotando o tronco modificado A gente recebe Não só esse efeito Negativo perfeito Como também Esse shader de fogo Passando na tela Que deixa a gente cego Aí claro Um novo upgrade Pro nosso personagem Que é nada mais Nada menos Do que o melhor Do jogo inteiro Porque agora A gente consegue Passar daqueles espinhos Sabe com o que? Com uma versão Pet Do tronco modificado O único problema Como vocês podem Estar percebendo aqui É que quando ele chega Num fim de um caminho Ele não sabe voltar Então ele fica lá Pra sempre E você tem que gastar Mana de novo Pra tirar ele Mais uma vez Mas é um preço ok Esse pagar Pra ter o tronco modificado Né Olha as perninhas dele Então com a ajuda Do nosso fiel escudeiro Tronco modificado A gente atravessou Um pântano De espinhos Na porra da selva Assim chegando Do outro lado E podendo encontrar O nosso maior medo O medo Só que em inglês Por que ser inglês? O cara é foda patroa Porque eu não sei Do nada Ele quis meter Um nome gringo Num monstro No mesmo jogo Que tem um cara Chamado Lagarçal Mas uma coisa Que eu achei da hora É que tu pode usar O tronco modificado Pra fazer alguns parkours Aí no jogo Demonstrando mais ainda Como é foda O aspecto Metroidvania Avançando um pouco mais A gente encontra Um outro personagem Do jogo Esse cara de gelo Chamado Roj Já conheci o Roj Ele era Do boteco Aqui do lado Aí Roj Desce aquela gelada De qualquer modo Mais uma vez Outro personagem Tenta levar o Sebastian Pro lado do mal E o Sebastian De novo Deixa bem claro Que ele está aí Pra matá-los E o cara Simplesmente vai embora Dizendo Ah vamos ver isso aí depois Vou ver e te aviso Moments E aí por alguma razão De alguma forma Que eu ainda não sei como Eu fui parar no inferno Com um efeito de fogo Na tela inteira Cobrindo ela Me deixando cego Me meti numa treta Com um maluco Chamado Gargo Que eu nunca vi antes Na minha vida Ele ficou me espancando Mas não valeu a pena Eu matar ele Porque ele colocou as mãos No rosto E ficou tristão Caiu duro morto Fiquei até depressivo Minha felicidade Que já não existia Diminhou mais ainda Quando eu percebi Que eu tinha uma barra De fogo Que quando ela acabasse Eu ia tomar dano Da porra do fogo E morrer automaticamente E tudo isso Enquanto tinha um bagulho Fazendo Atrás de mim Me deixando surdo também Então sim Eu acho que Uma é uma nota válida Pro seu estabelecimento Do TripAdvisor O lado bom É que obviamente Não era pra eu ir Pra esse lugar ainda Até porque o cara de gelo Falou que ele ia estar Na fortaleza dele Então por que eu não fui Pra lá direto Eu não sei Logo isso me fez lembrar Daquela parede de gelo E quando eu fui lá Pra quebrar ela Eu fui recebido Por uma anã Na verdade Acho que é pra ser Uma criancinha E a gente na verdade Já viu ela antes Espancando um cara Mas eu esqueci de gravar No meu caso O que importa é que Eu achei Você acha anões engraçados É isso mesmo Quando eu fui lá Pra quebrar ela Eu fui recebido Por uma anã Na verdade Acho que é pra ser Uma criancinha E a gente na verdade Já viu ela antes Espancando um cara Mas eu esqueci de gravar Não vem ao caso O que importa é que Só pelo cabelo branco Já dá pra gente sentir Que ela é uma rebelde Essa daí É pra ser o personagem Hardcore da história Ela foi criada Igual a gente Só que diferente Dos outros Ela ficou incompleta Então ela não segue Ordens de ninguém E ela faz o que ela quer E na verdade Ela acabou escolhendo Não nos matar Nesse exato momento E eu tenho quase certeza Que ela é aquela tal De Ash Que eles falam Porque ela se libertou Sozinha Segundo ela O que é muito estranho Aí ela nos diz Pra tomar cuidado Por aí E aí a gente responde Com Eu vou exterminar Todos daqui E aí fica um momento De vergonha E aí é de silêncio É verdade Tudo bem Você pode ir Porra E aí finalmente A gente chega na tal Caverna de gelo Lugar que na verdade É um dos mais agradáveis Do jogo em Arte Que de resto é meio estranho Como a gente acabou De bater num lobisomem enorme E depois vai bater Num robô Que rola uma pedra Chamado drone De cristal Cai de boca Mas essa área Não é feita só de drones A gente tem também O caveira de gelo Que inspecionando melhor E mais de perto Não parece ser realmente Uma caveira de gelo E ser uma caveira convencional Mas acho que caveira convencional Não ia dar um nome bom Para um personagem de jogo Não que biju dê Ou barrão Ou tronco modificado Ou larga É só ficar Posso ficar aqui o dia inteiro Oh meu Deus É o drone que vai girar O planeta Terra Feito de ferro em mim Oh Uau Essa área também Finalmente traz um novo aspecto Para gameplay Que essas partes Em que tu pis em pedras Elas caem Então Hã? Brioco de gelo Não Está errado Eles erraram O nome do bicho Não era brico? Porra me emocionei Tanto que eu caí aqui Junto com o pênis Com pernas Agora que eu lembrei Que era brico Essa área A gente também tem espinhos E plataformas Que deslizam E monstros Com nomes criativos Como o lobo Parece até sacanagem Né velho Porque tipo Num segundo o jogo Está lá Brioco do gelo Aí um segundo Depois Renato Rapaziada Eu só lembro Do meu A minha tia Procurando o nome Para o meu primo Aí o ferro Poste Falando O nome do objeto Não vou mentir Se alguém puder Me deixar nos comentários Qual é que é o nome Desse alien Aqui do Ben 10 Que eu não me lembro Dele De nenhuma temporada Sinceramente Vai parecer que sou eu Que estou me repetindo Mas a culpa não é minha O jogo é completamente Inconsistente Com os nomes E design Dos monstros Porque uma hora Tu está batalhando Contra um gorila Feito de sucata E no outro instante Tu está batendo Num alce Normal Que o nome é alce Mas acho que Atenção Esse aqui é o meu mapa Favorito do jogo Ele tem esses vitrais Atrás Essas peças Meio capela De gelo Estranha Sei lá Parece um castelo Mesmo Alguma coisa mais Legal assim As cores todas Combinam Acho que pra mim Esse aqui é o cenário Mais aceitável De arte Do jogo inteiro E aí ele é estragado Por um monstro Com o nome de Brioco do gelo Novamente Inclusive eu preciso Que alguém me explique O que acabou De acontecer nessa cena aqui Eu bato nesse brioco Do gelo Um item aparece Muito fora De onde eu matei ele E o item é O pau Eu matei um brioco E caiu o pau Gente eu tenho que pedir desculpa Pra vocês Porque é um dos monstros Mas eu nunca vou poder mostrar aqui Porque eu caí do lado dele Parecia ser um Yeti gigantesco Eu até pensei em voltar Mas eu acabei encontrando Esse cristal doido aqui Eu fui querer cutucar ele E era uma sala De teletransporte Gente Olha que linda Essa câmera Meu Deus Desculpa gente Quei um pouquinho tonto Com essa câmera Girando Completamente E sinceramente Isso é fichinha Em comparação Com o que aconteceu Quando eu gravei O jogo Com o Arthur E sim Pra aumentar o choque Eu tô carequinha Parecendo um estilista gay Meu cara Raspou a cabeça Por que demora tanto isso? Eu acho que travou A gente achou o teleporte Um momento que não era Pra gente ter achado Aí quando o instrutor Viajar nele Ele não tinha Pra onde ir Cara O que que aconteceu? É porque eu não tenho Pra onde dar Warp Eu acho que ele não sabe Me mandar pra lugar nenhum Ele botou um negócio Pra acelerar o giro E tá acelerando ainda Tu vai ter que botar Olha Virou Cara Mas pelo menos A girada não significava Que eu tava me teleportando Pra um mapa novo Um mapa novo Significava Que eu não ia mais precisar Me incomodar com briocos Então a gente entrou Na área restrita Não, não é o canal Do Pô, não era o nome dele? Vanderlei? Que Vanderlei, velho Como é o nome? Esqueci Vlad Me pergunto se é aqui Que o Vlad guarda Todos os incríveis Experimentos Dos vídeos deles Será que daqui a pouco Eu vou encontrar O boneco esticado E frito? Incrivelmente eu não encontrei Um boneco do Lucas Neto Frito E sim um Pássaro Magrelo Assim, não é nome convencional Só pra um esqueleto Mas eu acho que Poderia dizer que Ele de fato é magrelo É Por ser puro osso E nesse cenário Eu tive que usar Pra seguir em frente Aquele esquema Do tronco modificado De poder pisar nele Pra fazer acrobacias De parkour épicas Porque eu consegui alcançar aqui Pegar Legendary Blade Na verdade É só um item De seis necessários Pra fabricar Uma outra espada Eu aqui Achando que eu tinha Pegado uma espada nova É por isso que é uma Legendary Blade Filho Porque tem que ganhar mais Mas não O jogo tem todo um sistema De crafting Legal aí Maneiro que tenha Só que vai tomar Então a gente tinha um resto de caminho Eu pulei de cima dessa parede Cai lá no chão E fui pra direita Assim descobrindo Que eu tava indo pro caminho Da floresta Que eu já tinha percorrido E quando eu fui voltar Eu tive uma surpresa Muito agradável Na forma de uma parede Que estava trancada E eu não deveria ter pulado Porque eu não tenho como Voltar lá pra cima Mas acho que dá pra se dizer Que um lado bom De eu ter falecido Foi que eu tive a chance De mostrar pra vocês O pé grande Que por alguma razão Deveria se chamar Yeti Mas se chama pé grande Mas talvez todo Yeti Seja um tipo de pé grande Foda-se O que importa é que Quando ele morre É uma das mortes mais tristes Do jogo Ele fica lá parado Como se estivesse perguntando Cacete Eu morri mesmo Pra um moleque De cabelo azul emo E é claro Que eu tive que fazer Todo aquele caminho de volta Inclusive a parte Que gira Até eu vomir A música da área restrita Também é bem legal Ela é meio orquestral Meio épica Muito foda E eu realmente curti Bastante a produção Das músicas desse jogo Cadê a música Não, mas é porque Ele tirou a música do jogo E botou implementou Ele falou Deu copyright Ele teve que botar outras Até então Eu quero muito Que elas sejam originais Porque se elas não forem Eu vou ficar decepcionadíssimo E muito triste São talvez a parte mais foda Dessa obra toda Pra mim até então É mesmo? Foda-se E olha que eu tô considerando Sim o Reptile X voador Que vira o Reptile X1 O famoso Reptile 11 E não podemos esquecer também Do Capitão Pássaro Que é quase o Homem Pássaro Advogado Jurídico Quem conhece Sabe do que eu falei Quem não conhece Vá se foda Se o Homem com Roupa De Capitão Cavaleiro Era o Capitão Pássaro Acredito que vocês já saibam Que o Homem com Roupa De Feiticeiro Vai ser o Feiticeiro Pássaro Não tem novidades por aqui A não ser talvez Pelo Minotauro Que como todos os outros monstros Desse jogo Te ataca E volta pro lugar Que na verdade É a mesma coisa Que faz o Capitão Pássaro E talvez na mesma velocidade Mas é quando você Fica acostumado Com a gameplay maçante Do jogo Que ele vem E te traz Uma nova aventura Uma esfera É a gigante de ferro Vindo contra você E você quase Vendo Que que eu tô falando Que pô de voz é essa Funk é uma bosta Com Pique Indiana Jones Eu sei correndo Porque essa bola Ia ser levando Tudo por diante Inclusive Você passa no magrelo Sai do caminho Que eu sei que seus ossos frágeis Não vou aguentar A pressão das bolas Oh meu Deus Que medo Do lobo dourado Um dos inimigos Mais masculinos E fodões Desse jogo Você pode sentir A testosterona Emanando No grito Da besta Quando morre A arte das paredes Esse lugar aqui Eu também gostei Mais do que Alguns dos outros mapas Inclusive Essa parte Que tem essa lomba Que me lembrou Que uma coisa É meio Castovânia Assim Não sei Eu gostei Da ideia Da cor doida Assim E eu gostei Tanto Que eu fui Dar uma olhadinha De perto Nessa tal lua E eu acabei Errando um pulo E caindo E caindo E caindo E passando Passando pelo Tronco modificado Preso Tá sabendo legal Desculpa Inclusive Ignorar um dos monstros Que acabei de mostrar Que é o Abutre Não tinha nada De mais falar dele Porque ele é só um Abutre Já essa Ratazana Que parece o mestre Splinter Do Tartarugas Ninja É épico Ou deveria dizer Rato Toto Meu Deus Eu vou descobrir Como é que eles deram o nome Dos personagens desse jogo Não é possível Ele deve ter pedido Tipo pro filho de 3 anos Assim nomear o personagem Do jogo E foi a única palavra Que a criança Foi capaz Que isso Porra Arrancou a cabeça Do Rato Toto É o Ratatouille do diabo Pelo menos nessa área Eu finalmente liberei Outro upgrade Para o personagem Que é o Dash Só que ao invés De usar ele de uma vez Eu fiquei brincando Com a porra da estrelinha Que eu acabei me lembrando Que existia E na verdade Acabei descobrindo Que ela consegue Descer escadas tranquilamente Mas subir Nenenen O que você está pensando Que eu sou Algum tipo de jogo De ficção Nisso eu também Fui introduzido A um novo inimigo No jogo E não se deixe enganar Por seu tamanho Ele é de fato Um grandissíssimo bosta Que morre rápido E pior do que isso O nome do maluco Já vim Já vim Já vim no filme 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 Pode sair do vídeo Não tem problema Não é mentira Fica mais um pouco Proveio mais Ed Rapaziada Duvido vocês acertarem O nome desse abutre Que está no meio da neve Abutre branco Acabou seu tempo O nome dele é Jacques Leclerc Caralho É a abutre das neves Mas eu quis pelo menos Trazer um pouquinho De mistério pra sua vida Sabe Em momentos como esse Apreciando essa bela paisagem Ouvindo essa música tocante Que a gente começa Realmente a pensar Nos sentimentos Caralho Por que tem um quadrado Preto na volta das estrelas Por que tem um monte De risco preto No meio do céu cortado Por que a textura Tá toda Ai que dor no meu boga É rapaziada Como a minha família Sempre disse Pior que isso Só dois disso Então vamos seguir E vamos parar De dar bola Pra esses quadrados No meio do céu Que Ah não Eu brilho E aí rapaziada Vocês conhecem Cristais? Cristais Isso mesmo Vocês conhecem Golems Sabe Aquelas criaduras Criadas a partir De alguns materiais Uma parada Feita com alquimia Ali Sabe Mas vocês conhecem Os Golems Que é um pouquinho Diferente Não é Não é um golem Não é um golem Ai eu me divirto Esse é meu novo Bordão Não tem graça Cara Não tem graça Pela demora Suponho que você Teve alguns contratempos Durante a viagem Só matei um monte De briocos Aí o Sebastian nega Pela milésima vez Participar dos planos Desses caras Eu não sei Porque eles ainda Tentam convidar ele E o cara resolve Que vai sentar o pau No Sebastian Com ataques Como as lanças De gelo A sarrada glacial Onde ele emita O Bruno Berti Só que com um espinho De gelo Saindo da região Pélvico O voo lento E nada impactante Que é um voo lento E nada impactante E o ataque Que ele vai pro meio Do cenário Te joga uma tempestade E tenta fazer Com que tu voa E alta o suficiente Pra bater nos espinhos Que tão no tempo E em geral Ele não é um boss difícil Na verdade A única razão De eu ter morrido Foi porque tem Esse ataque aqui Que eu não mencionei ainda Que ele faz esses blocos No chão Que ficam subindo E descendo De alguma forma Em cima desses blocos Eu me agachei E mesmo assim Ele pairou por cima de mim E me matou É sério Eu tô olhando isso Em slow motion agora E fica mais ridículo ainda Olha que injustiça O maluco voou Por uns 25 metros De altura da minha cabeça Mas com o mínimo De esforço Eu consegui derrotar ele E a gente tem então Esse incrível diálogo Sei que você foi criado Para nos capturar Mas você tem O livre-arbítrio Para escolher o que quer ser Porque protege os humanos Esses intolerantes Que brigam entre si Até por causa De uma pipa Uma pipa Não, no moral Por que eu acredito Que um feiticeiro de gelo Que é pra ser Ultra poderoso Super filosófico Me solta Que os humanos Brigam por causa de pipa Como é que ele sabe O que é uma pipa Ele é um mago E depois dessa batalha Nada incrível Pelo menos a gente libera o gelo E está livre para prosseguir E claro Com esse poder de gelo A gente podia finalmente Entrar na área de fogo Do jogo E não tem sinceramente Nada de muito impactante Para eu falar para vocês A hora que tem esse bicho Pau aqui Chamado lagra O gargo Vocês já viram Depressão Enquanto ele morre Segue a mesma Talvez dê para comentar No máximo Que o grito Desse crânio Aqui quando ele morre É meio Estridente Bizarro Na moralzinha Eu acho que só tem Um inimigo que importa Para comentar Dessa área inteira E é o Shuma Que é esse dragão Aqui que parece Saindo direto Uma pintura Do Picasso Sei lá Parece que saiu Da mansão Foster Para amigos imaginários Isso claro Se a gente estiver falando Dos monstros Que a gente sabe o nome Porque também tem Alguns impactantes Como o comandante das Eu não sei O que Que ele é comandante Tipo até onde a gente sabe Ele pode ser comandante Das idosas Ah mano Faltou a porra Em compensação Pelos inimigos Não tão interessantes Ou pelo menos Não com nomes Incríveis Que nem das outras áreas A gente tem esse Boss Narja Com moicano Aqui Que fica te atirando Bolas de fogo Tomar uma dessas Bolas de fogo É extremamente prejudicial Para a saúde Então não recomendo Inclusive morrer Umas 1500 vezes Para essas malditas E morrer tanto Para ele Acabou me fazendo Aprender essa magia Aqui de cura Que faz esse som Extremamente incomodativo Que eu juro Eu tirei o som Do meu computador No dia Só para não ter que Ficar ouvindo isso daqui Parece aquele sininho Que tem na porta De casa de morro Mas com a magia de cura Eu conseguia Me curar Bem louco E isso fez com que Essa batalha Ficasse muito mais fácil E pelo menos Essa cobra gigante Não consegue falar Português o suficiente Para tentar me levar Para o lado do mal Que nem os outros Então ela só morre Caladinha E depois de muito sofrimento De levar muita Serpentada no rabo De se fuder bastante O nosso prêmio final É Uma faca É sério mesmo Eu consigo soltar Poderes explosivos Da minha mão Consigo aguentar Segurar gelo na mão Para sustentar o fogo Passando pelo meu corpo E eu ganhei uma faca Como evolução Depois do fogo maldito Depois do fogo maldito Vem o castelo De ametista E lá Você acha que ele escolhe Ai fase Que nem o Mega Man Porque no Mega Man Você ganha umas habilidades Também quando mata um boss Só que você escolhe Ai fase Acho que não é A gente já sai enfrentando Inimigos impossíveis Como o Tatu De cristal Que analisando bem agora Não parece ser de cristal Porém de fato Parece um Tatu Temos também potencialmente O inimigo mais criativo De todos desse jogo A planta Que se chama Planta A criatividade aqui É como um poço Sem fundo Eu gosto de imaginar A planta Como se ela desce Umas levantadinhas Assim nos braços Tentando se high pass Pra soltar o ataque O grandioso ataque Que são três flores Nesse mapa A gente também tem Outras versões Com inimigos com olhos Como o olho Brioco Eu oficialmente desisto Da possibilidade Que a gente tinha inventado De ele ter errado o nome Ou qualquer outra coisa Ele definitivamente Ele não errou Ele queria falar Olho brioco Ele errou Ele errou Ele errou no primeiro Peixe humanoide Que é um peixe Com um corpo humano E uma puta de uma lança Mas como todo bicho Grande desse jogo Ele só serve pra te assustar O tamanho Na verdade Não significa força Peixe humanoide Não é humanoide É humanoide Porém nessa parte No momento despercebido De minha gameplay Eu fui seduzido Por um buraco E caí na maior armadilha Do mundo Essa frase aqui É muito forte Achei que não sairia De lá com vida Os monstros Eram Implacáveis Perceba Os ataques Todos Que me deram Essa parte toda aqui É meio dark Meio emo A única parte que eu consigo Destacar de interessante É esse pulo aqui Que eu tive que dar Que eu errei completamente Cara Mas junto com essa atmosfera Essa tristeza Esse suspense Que essa parte traz Ela também traz Um dos inimigos Mais tristes Desse jogo Um ser de cristal Que fica jogada no chão Você pode bater nele Ele não vai fazer nada E o nome dele é Experimento sem cérebro Resumo Você espanca Um deficiente Que já não bastava Ser de cristal Nem ao menos Cérebro tem E outra das lindas Surpresas dessa área É essa animação Incrível Do Sebastian Chamando um elevador Algo que seria tedioso Na vida real Mas aqui É uma grande mudança De gameplay Como eu gravei tudo Separado Eu não me lembro Mas eu acredito Que o elevador nos é Para essa nova área Onde já tem essa música Linda Que eu quero muito saber Se foi o cara mesmo Que produziu Porque ela é Absoluta Caveirão Desculpa rapaziada Eu tive um tempo Que eu fiquei Um pouquinho chocado Pelas origens Do nome deste monstro O que eu estava falando É a música dessa área É muito da hora De novo Parabéns Para quem fez As músicas desse jogo Eu quero muito Que elas sejam originais Não me falem Se elas forem Músicas que o cara copiou Porque eu vou ficar Muito triste Porque para mim A minha parte favorita Desse jogo Para com essa porra Que é algo Que na verdade É muito normal Inclusive nos Castlevania Tem muita gente Que ouve a soundtrack Do Castlevania Porque ela é muito boa Então eu acredito Que esse jogo Tem assim o potencial Aranha Da hora Sendo justo também A arte desse cenário É uma das mais consistentes Claramente melhor Do que a arte De vários dos outros cenários Incluindo o background Que é bem bonito Infelizmente Algumas coisas nunca mudam Como o som incrível Desse monstro Dropando item Eu ainda não te perdoei Mas essa sala fora Tem algumas das artes Mais legais Algumas das mecânicas Mais diferentes do jogo E um inimigo Chamado lagartão Que é um dinossauro Humanoide De armadura E guerreiro medieval Ele deve ser um felizardo Que conseguiu ser tudo Que queria quando criança Que nem eu Queria ser um cientista Maluco Uma das duas coisas Eu virei Também tem uma mecânica Interessantíssima Que se você pula Antes dessa escada Você simplesmente Fica preso no chão E não consegue andar I love you Metamorfose S Pô e vocês vão ter Que concordar comigo Essa sala é suspeita Pra caramba É uma sala sem nada Eu não sei se você já tinha Entrado antes Mas o que que aconteceu Cara Como que não tem nem Parede secreta aí dentro Mesma coisa que tu entrar Na casa de alguém E do nada Tem uma sala Que é completamente vazia Sem nenhum móvel Nada Só poeira no canto Aí eu já falei pra vocês Da variação Possivelmente feminina Do olho brioco A olho brioca Eu sei o que você tá pensando E eu também quero Que ele entre no time Do pokémon Porque eles estão precisando Dessa criatividade São 100 mais monstros Eu acho que o olho brioca Lagaratão E outros nomes Como planta Serviriam de grande auxílio Você sabe o detalhe Que uma bola gigante De ferro Quando o cara Na sua cabeça Eu só tiro o equivalente A 1 De vida Uma bola gigante Que faz 1 a 1 Essa parte também Tem esse pulo aqui Que eu achei muito maneiro Que envolvia Ter que dar 3 pulos Então eu tinha que usar O tronco modificado O pet Pra subir nele A igual do que o pino no ar Achei bacana Bacana Só quero destacar As coisas positivas Desse jogo também Não quero só ser negativo aqui Show bad vibes Túnel Da abominação E eu acho que é aqui Que nós estaremos agora Essa água Eu achei que era lava Eu ainda não sei muito bem Se não era Não sei o que que era Pra ser isso aqui Só sei que não tá Tá meio própria O negócio é num soco Daqui a pouco a gente volta aqui Vai Deixa essa água podre Por enquanto Depois disso eu consegui Liberar uma espada Que quando segurado O ataque dela Saiu essa explosão Insana De coisas giratórias Então automaticamente Eu quis colocar em teste E realmente Era muito Muito forte Caralho Saiu um ano Como se eu tivesse jogado Ela no ventilador A partir daí Eu fiquei meio perdido Não sei bem ao certo Porquê Mas eu dei uma volta Pelo mapa Pausa técnica No vídeo Pra dizer que agora Quase um mês depois Enquanto eu tô trabalhando Nesse vídeo Descobri o porquê Que eu saí por aí Dando uma bandinha Porque eu tava perdido Chega um momento Que a gente chega Nessa parede Que a gente simplesmente Não sabe Como é que se passa Por baixo Como isso é um jogo De exploração Esse maluco parece Jovemiron Não, você tá maluco Cara, tu não acha parecido não? Tem nada a ver Então a gente assumiu Que isso era uma habilidade Que a gente não tinha ainda E saiu andando pelo mapa Tentando encontrar Por duas horas Nisso a gente descansou E começou a tentar Olhar um guia E mesmo no guia A gente olhava as habilidades E não tinha nenhuma Que dizia Roll Não tinha nenhuma Que a tradução Fosse agachar Rolar Passar por baixo De buracos Finos Que papo é esse, Willis? Não tinha nada Que indicava Que a gente podia passar por isso Foi então Que a gente descobriu A maior tristeza do mundo Esse lado aí Porque essas coisas Aí só aparecem nesse mapa Drink Não, 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 não Não, não, não O que é o drink? Agacha Tenta fazer Todo esse tempo A habilidade Que tava lá no guia Escrita Drink Que é beber Era o robo E o pior Aparentemente não foi um erro de tradução Porque de alguma forma Em português também é drink Vamos de volta pro resto do mapa, vai? Deixa eu me divertir um pouco Encontrei esse monstro Que flutua É um feiticeiro E de alguma forma O nome é múmia E sendo justo Eu entendo a parte do múmia A cara tá enfaixada e tudo Mas eu não sabia que múmia flutuava E soltava poder Mas quem sou eu? Especialista no Egito? Acho que não E finalmente Depois de muito tempo procurando Encontrei essa engrenagem Que eu bati mais vezes Do que eu gostaria Até que finalmente Eu resolvi Não Tá bom Chega Acabou Mentira Eu ainda vou bater nisso Por mais uns 5 minutos Eu não sei o que passava na minha mente Quando eu fiz isso Pelo menos depois disso Eu consegui liberar a espada Que eu tava ansiosíssimo Pra conseguir uma espada Preciosíssima A CULHONASWORD Eu sei Espera Engole essa informação Digere Deixa lá Que vai precisar Vai precisar de um tempo Pra você aceitar esse nome Abutre Pelo menos finalmente Depois de Maia Mais ou menos A gente completou 70% do mapa E chegou nesse boss Mulher Violeta E por alguma razão Sebastião tira Do interior da bunda dele De que esse daqui É o último espécime Que ele tem que matar E aí a gente tem a revelação Que essa tal de Ash Tá na verdade Dando continuidade Aos trabalhos Do cara que fez Esses bichos tudo E tá fazendo ainda mais Monstro fora dali E esses bichos novos São 100% mais fortes Do que os Caras Que a gente derrotou Por exemplo Barrão Não acredito Que um cara chamado Barrão Tem alguém Que possa ser Mais forte Do que ele Esse pai É que nem Super Mario Tem você Quando você zera O jogo Meio que Libera Nova sua Ficando mais difícil Desculpe Mas eu não posso Deixar você viver Você sabe dançar Ô moça Isso aqui Que dança é essa Que é tirar adagas No homem Pra mim Essa daqui É uma das melhores Boss Battles Desse jogo Ela tem bastante ação Tem bastante movimentos Diferentes E isso só melhora Quando eu acho Que ela fala Morre Quando ela tira Esse golpe Posso estar maluco Mas vai dizer que não parece Essa zona toda do castelo É de ametista Então faz sentido Que o nome dela Seja ametista Um dos golpes dela É justamente trazer um esqueleto Preso em ametista Pra tentar te atacar Só que coitada Ele tá cristalizado Dentro do bagulho Ele não tem O que ele possa fazer Só quero saber Por que o nome Do esqueleto Preso num cristal É caveira Infernizada Até achei por um segundo Que era invernizada Como se tivessem passado Verniz Sei lá Alguma coisa de materiais Sabe Mas não É infernizado Aparentemente O cara nasceu preso Num bloco de inferno Só faz sentido Isso no Minecraft Né Entenderam Nether Que diversão Como eu disse Eu ia ser honesto Com vocês E eu vou ser O mais honesto Que eu posso Eu morri Na primeira vez Que eu lotei contra ela E eu não sei porquê Mas eu simplesmente Fui embora Eu não sei se eu esqueci De salvar perto dela E se me fez voltar Todo o mapa Ou se eu simplesmente Tentei várias vezes Não conseguir Já faz um ano De que isso aconteceu Eu não faço a menor ideia Do que que me deu na cabeça Mas eu fui embora Então daqui a pouco A gente volta Pra boss battle Sinto muito Mas é a jornada do herói O herói burro Eu Oh my god It's olho brioco Em algum momento Eu consegui encontrar Máscara de mergulho E só significava uma coisa Você lembra daquele Mar impuro Que tinha lá na frente Eu voltei lá Pra mergulhar E encontrar algumas Criaturas bizarras Acho que é o Sebastian Que passa as informações Secretas Sobre o que que tem No fundo do oceano Pro você sabia Fazer vídeos Porque sério Me diz outro lugar Que você vai encontrar Um peixe com duas cabeças Chamado peixes Ciameses Eu nem sei se é uma condição Que pode acontecer com peixes Mas temos ele aí E nem me deixa começar A falar sobre essa enguia Que atira bolas de poder Como Hadoukens Que porra de enguia é essa irmão Depois de alguns minutinhos Debaixo d'água Você já é bem recebido Pelo camaleão guerreiro E a outra versão do RPG dele É a segunda classe Dos camaleões O camaleão mago Que acha que tem a morte Mais violenta E desnecessariamente brutal Temos também esse Nautilus Que gira por aí E que por alguma razão O nome é Nautidus Ao invés de Luz Será que é pra evitar processo? Será que tem copyright? Claro, não podia faltar ela O inimigo mais asqueroso Desse maldito jogo A concha maldita Tão feia Que esse nome não fui nem eu Que dei pro próprio jogo Porque ela tem cocô Dentro dela É o bicho mais temido Letal Mortal Completamente imundo E aviso Não se batam nesse toço Porque ele faz esse som aqui Que não é bom E finalmente a gente sai dessa água Que provavelmente ficou imprópria Por causa daquela concha maldita E asquerosa E passamos pra um novo ambiente Com novos inimigos Vou dar uma chance Pra vocês descobrirem Qual o nome desse peixe mutante Peixe mutante Peixe modificado E aí vem uma parte Que eu gostei bastante Porque até me lembrou Uma parte do Castlevania Que é o barco de pirata Eu peço que vocês ignorem Que a bandeira dele Tá completamente dura Talvez esse jogo Se passa no espaço Pode ser que só não tenha gravidade O navio pirata Tem outra das músicas Mais emocionantes desse jogo Eu realmente ainda Tô torcendo Que essas músicas Sejam do cara mesmo Porque se não for Eu vou ficar brabo Viu A música parece digna De um Final Fantasy Da vida Essa área começa também A mostrar um pouco Da dificuldade do jogo Com inimigos se atirando De todos os lados E armadilhas pelo cenário E barata Ninguém gosta de barata Bicho nojento E por falar em bicho nojento Amigo Temos a abominação marinha Que eu acho que é a primeira vez Que eles acertaram Na mosca no nome Sinceramente Esse daqui eu matei Pra tirar ele desse mundo Pra acabar com o sofrimento dele Porque eu acho que ele não tava bem E aí vem talvez o caso mais curioso De inimigo desse jogo todo Por que cacete Esse bicho marinho Dentro de um navio Tá com um capacete Segundo Como por 600 diabos Essa âncora Não bateu nas minhas costas E três Por que o nome dele É Tuba Vem aranha Vem já tô com saudade De um bicho normal Nesse jogo Esse tipo de coisa Sinceramente Seu nome me assusta mais Porque eu também tô vendo Aqui a primeira tocha do mundo Que exala fedor Depois de um tempinho Andando pelo navio Eu encontrei essa paredona aqui Que lá em cima tem um item Eu fui tentar pegar E eu descobri que Essa paredona aqui Parece ter algum probleminha De fricção Mas na verdade Esse foi um dos momentos Mais interessantes De puzzle De plataforma Assim do jogo Porque você tinha que ficar Usando o tronco modificado Paunando ele várias vezes No meio do ar E tem a gameplay Mais fina do fino Pra conseguir chegar no topo E nessa área em geral Eu acho que eles estavam Bem criativos Assim quanto aos monstros E etc Porque o boss dessa área Não vem com lenga-lenga De conversinha Ele é um escorpião gigantesco Que surge das sombras Pra tentar te dar ferroadas E diversos ataques Quando ele acerta no chão Ele mexe a câmera do jogo inteira Sei lá Eu achei criativo Eu achei legal E foi um bom toque Assim de diferença Pro jogo Agora Quanto aos ataques Mesmo dele Eles não são muito complexos Se você ficar pulando Aqui nesse canto E desviando das garras dele Você só pula pro meio Quando ele ficar parado Por um tempão Arranca a cara dele no soco E repete isso Até que finalmente Ele vai morrer Faleceu Derrotando ele Você libera o upgrade Invisible Que eu acreditava Que era pra ser De invisibilidade Só que por alguma razão Você atravessa Paredes Com ele Tem uma diferença Entre invisível E intangível Depois de matar ele E seguindo o resto do mapa Eu consegui encontrar Esses tênis Com o drip Literalmente mais raro Do mundo Porque são tênis De diamante Encontrados dentro De uma parede Duvido que a Nike Consiga copiar isso E sair matando Quilos e quilos De gladiadores E outros monstros Até que eu cheguei nele O monstro mais assustador Do mundo Dizem que só o som Da chegada dele Pode causar Ataques cardíacos Já deixo avisado Pra quem tem um passado De cardíacos Na família Cuidado Essas cenas Serão pesadas Me encontro Petrificado E finalmente No boss desse cenário A gente tem um reencontro Com o Darião O anjo bundão Boa Aquele que tentou Nos matar lá No início do jogo Está de volta Pra acabar o trabalho dele E eu não sei Se sou só eu Gente Talvez seja Mas vocês não sentem Uma certa tensão sexual Nessa conversa Entre eles aqui Olha isso Pelo visto Você ficou mais forte Esse Ash Vai se arrepender Por tirar vidas inocentes Verdade Você pode me mostrar O que vai fazer Eu vou lhe mostrar Mas será o último nude De um cu Que você verá A primeira parte da batalha É realmente muito parecida Com a primeira vez Ih, mano Tu é muito beijo, hein, cara Eu rio De logo Nada a ver Né, mano Acho que é engraçado O Johnny Fala nada Nossa Ah, mano É, é isso Desde que você batalhou Com ele Ele segue tentando A mesma idiotice De se teleportar E ficar cutucando A gente no ar Porém a segunda parte Ele faz isso Ele sumou no lugar Ele tinha quatro bolas Joga elas em cada ponta Aí ele taca o raio dele E o raio dele É transmitido Entre as bolas Que ele tacou nos cantos É uma loucura Fora isso Na verdade De ataques Ele só tem o Voo de ação Voo de ação Com ele morto A gente pode Finalmente Pegar a nossa armadura Foda de volta Que a gente perdeu Lá no início do jogo Que tinha a nossa Transformação bacanuda E a gente tá livre Oh não O que me diz agora O gato comeu a sua língua Eu tô falando Que esse cara Tem uma tensão sexual Tu quer me comer? E aí ele tá prestes A nos matar Com a lança E fala As coisas poderiam ser diferentes Se você não fosse tão Cabeçando Tu quer me comer? Eu sabia E bem na hora H Do ponto alto do amor Ele cai E aí temos a revelação De que ele foi cutucado Na cabeça Pela menininha Com uma faca Ela então pede Ela então pede que ele Traga a armadura E ele diz Está ali Na porra do teto Por que a minha armadura Tava numa caixa Dentro do teto Por que você sempre guarda As coisas no teto Na real Oh não O Sebastian está livre Vai acabar com a vida De todo mundo Rápido Escondam os itens preciosos Imortais Em caixas no teto De qualquer modo A menininha nos pede um favor Em troca de a gente ter salvado A vida dela Ela disse que a armadura Não serve no corpo dela Então é pra gente usar Essa armadura Voar E encontrar novas coisas E depois dizer pra ela O que aconteceu Na nossa jornada E finalmente Depois de muitas horas De gameplay A gente recupera Nossa maldita armadura E agora a gente pode voar Como um grande Glorioso Baratão Muito e asqueroso E finalmente Depois de algumas horas Fazendo qualquer outra coisa Pelo mapa Eu me lembrei Do meu real objetivo Voltei E matei a maldita Da metista Com muita facilidade Tanto que eu nem usei O power up Que eu tinha ganhado Derrotando ela Finalmente Eu recebi a minha caixa De power up Que veio dessa vez Com uma chave dentro A chave que eu ia usar Pra que que eu uso Essa chave O jogo Simplesmente Não me disse Depois de mais 10 Longos minutos Andando Por aí Sem rumo Eu encontrei A sala de execuções Que já começa Com um morto vivo Sofrendo no chão Um cérebro voador Aqueles oito braços Tentáculo Nojento Guilhotinas E muitos monstros Deformados Talvez um dos lugares Mais tristes No jogo inteiro Mas eu curto muito Essa ideia De design De um corredor Meio achatado E esse monstro É grande demais Pro corredor Então ele tem que ficar Corcundo Ele ocupa a sala toda E ele só cabe nela Porque ele tem os órgãos Tudo torto A perna saindo De um lugar O braço saindo Do olho Do cu Zumbi gordo Tá vacilando né irmão Aí não Tá errado Mas a real mesmo É que esse lugar Mesmo tendo o primeiro Cérberos de duas cabeças É tudo um teste Um teste Pro que está por vir Na última parte Desse jogo E não Eu não me refiro A essa topeira Que por mais que tenha Um design dos mais bonitos Do jogo todo Não é forte De forma nenhuma Eu tô me referindo Ao labirinto secreto O último cenário Desse jogo Que se passa Todo no escuro Onde você já entra Com medo E assassina um monstro Chamado Zika Zika Tô surpreso mesmo Será que eu tô Esse lugar Não se segura nem um pouco Ele já sai soltando O Zika O Barro Todos os melhores Nomes estão nessa área A gente tem até O Zumbi Bandido Pra você ver Que não precisa nem estar vivo Pra ser uma vítima Do sistema Inclusive esse cara É duas vezes mais gordo Do que o Zumbi Que era dito o gordo Esse aqui Devia ser pelo menos O Zumbi obeso Então pra gente viver Num mundo com justiça Mas eu vou relevar Tudo isso Porque o nome Desse bicho aqui É deformado Sendo que ele parece Mais um robô Então descendo A maligna escadaria Do diabo Derrotando Todos os monstros Mais complexos Do fim do jogo A gente subiu A gente desceu A gente viu Veio E venceu O negócio assim Esqueci como é E finalmente Chegamos No boss final De metamorfose S Encontramos um selo verde No qual a chave Que não sabia Do propósito Até então Voa e encaixa Abrindo então A porta Para o lado de fora A liberdade A luz Só que antes de escapar O Sebastian Se lembra da menininha Que ele deixou lá atrás E ele vai voltar Para tentar salvar Ela também Só que ele é impedido Por um homem Que fecha a porta O boss da vez O quatro braços Tony Ramos Edition É muito belo O Sebastian E o gorilão maldito Caem no pau ali mesmo E os movimentos Do gorilão São incríveis São inexplicáveis Ele voa pelo cenário Como se não fosse nada O gorila consegue criar Essas waves De energia Quando ele bate no chão Que vão para cima de você E não param de vir nunca Ele consegue sumonar Outros monstros De estatura bem grande Que frase bosta E infelizmente Por ter perdido Muita vida no caminho Até ele E não saber Nenhum dos golpes Eu simplesmente Fui a óbito E esse Foi o fim Da minha gameplay De metamorfose S Eu sei bastante Anticlimático Mas foi aqui Que eu parei de jogar ele Em 2020 Lá em janeiro Quando eu tentei ganhar Eu tomei um pau Do jogo E eu simplesmente Não, a prova Ele vai terminar agora Né boy Fui levado a desistir Porque ele tem esse caminho Repleto de monstros Que você tem que ter paciência Para passar Cara, ela está usando droga Nada por nada Isso quer dizer que Eu acordo muito cedo Tá? Não é difícil Mas se você cometer Algum errinho Por falta de paciência Você se ferre Chega com pouca vida no boss E toma muita porrada Porém eu conheço Um homem Que é capaz de derrotar O boss final desse jogo E ele se chama Arthur Nogueira O que vocês estão vendo agora São cenas tiradas Direto da nossa série Sim Eu fiz uma série inteira Jogando metamorfose S Que está lá no canal Pocket Place Quem conhece o canal Lá de 2016 Vai lembrar Então se você quiser Já se inscreve aí Vai deixar o link Na descrição Cara, de qualquer forma A gente está lá Zerando metamorfose S A partir de hoje Vai sair um episódio Por semana Ou mais Da gente tentando Zerar esse jogo E eu coloquei o Arthur E eu coloquei o Arthur Para sofrer contra o boss final Transforma de novo agora Calma aí É, pera Meu Deus do céu Que caraca Pior que depois de tudo isso No jogo Eu queria poder dizer Que o fim dele é épico Mas verdadeiramente não é Se tu tiver um upgrade bom Tu simplesmente Esmigalha esse cara Na porrada Olha Que isso, porra Nisso na verdade Ele me lembra Ah, eu vou falar de novo Vai Nisso ele me lembra O Dark Souls Porque o Gwynn é um bosta Como boss final Se você defende os ataques dele Você consegue matar ele muito fácil Em cinco defesas Você mata o Gwynn Que tecnicamente falando Deveria ser um momento épico final Mas acho que Dark Souls Nos mostrou já Que o jogo não precisa ter Um boss final De 25 metros de altura Até porque o Resident Evil Faz isso em todos os fins de jogos E sempre fica uma vez Pior do que a outra Então acho que tudo bem também O Metamorfose Ter simplesmente um gorila De quatro braços Que te espanca Mas também toma um pau Muito facilmente Tá, eu vou na calma aqui Na calma do senhor É não, melhor, melhor É aquele momento do Dark Souls Que o cara fica Uh, vou matar o boss Matou o boss O gorila então cai A porta segue lá aberta Porém pra gente poder Atravessar essa porta A gente tem que ir lá Buscar a tal da menininha Que a gente prometeu Que ia avisar pra ela Quando derrotasse o cara Essa parte na moral Quando eu paro pra pensar É muito chata Porque a menina Fica parada num outro mapa E te manda vir matar esse cara Tu vai matar ele Aí pra tu poder Você tem que voltar Até o outro mapa Pra depois voltar de novo Pra esse outro Tudo isso Porque ela não quis Te acompanhar direto Nesse tempo todo E ainda por senão Tu chega pra falar pra ela Que tu matou o cara E ela te diz Ai, demorou É mais esquisito Mano Que eu vou ler o chato Aqui e parece que Que eu tô dormindo Eu olho pro chato aqui E como o chato tá aqui embaixo Os caras ficam achando Que eu tô dormindo também O Leo vai entrar A gente tá de hibernação É quando eu vou Aqui eu tô olhando pra baixo Aqui ó Tô olhando pro chato Parece muito Que eu tô com ele fechado Mas eu tô lendo o chato E aí finalmente Tocando na porta A gente sai E pode respirar Ar puro Vê uma cutscene animada Dos dois andando Do lado de fora Da fortaleza maldita E é nesse momento Que a gente descobre Que o Sebastian Tem realmente Uma história De qualquer personagem Ed Como Sasco ou Tia Ele teve a sua família Toda assassinada E então ele jurou Vingança Se oferecendo inclusive Pra participar Desse experimento Onde diz ele Que apagaram a memória dele Só deixaram as coisas ruins E aí em mais um plot twist A personagem pergunta pra ele Se ele tinha conseguido Essa vingança Matando todos os monstros Que ele matou E ele responde que não Que ele só vai tá feliz Quando ele acabar Com todos os monstros Perversos Que estão por aí É então que ela faz A tal pergunta Mais macabra Mas esses monstros Eram os culpados Pela morte da sua família Ele então olha Pro horizonte Como quem lembra Do nada Foram os humanos Eu sei que isso era pra ser Um twist impactante Assim Mas eu acho que O maior impacto disso É ele ter esquecido disso Ou sei lá O que foi tudo isso Lembrou agora? Porque a gente sentou o pau Em todo mundo Atrás de uma vingança Que não era nem contra esses caras E ela fala que os monstros São tão vítima Quanto ele foi Que eu acho que na verdade A vítima foi a gente Que perdeu tempo Matando todo mundo Por nada Ele pensa de forma Extremamente rápida E uma resposta E os créditos Começam a passar Este é realmente O fim disso E tudo que a gente fez Foi completamente em vão Esse então É o verdadeiro fim Do Metamorfose S Que eu consegui agora Finalmente terminar Depois de dois anos Basicamente Sem saber o fim Desse jogo E depois de acho que uns Três ou quatro anos Sabendo da existência dele Só que sem fazer nada Sobre isso Eu estou muito feliz De poder finalmente Mostrar essa gravação Para o público Meu Deus E na verdade Ainda tem mais uma coisinha Que a gente precisa analisar Vamos lá Vamos entrar na minha Game Theory aqui Eu acabei descobrindo Sem querer Que Metamorfose S Era para se chamar Ricks Hunter Eu sei Um nome muito ruim O que significa isso? O caçador de Ricks E o pior é que Segundo entrevistas É isso mesmo Os Ricks eram esses monstros Por aí Igual na Metamorfose Que estavam soltos E acho que você caçava eles Então eu comecei a me perguntar Por que ele não tinha usado Esse jogo Tipo Já estava praticamente pronto Então eu fui atrás Do e-mail De ninguém mais Ninguém menos Que o próprio criador De Metamorfose S O André E ele me disse Que houve um problema De contrato Que obrigou ele A refazer o jogo do zero E lançar ele Como Metamorfose S Talvez reaproveitando Alguns dos monstros Como por exemplo Aquela serpente Do mundo da lava Que era o boss Esse outro bicho aqui Que também aparece Durante o jogo E o resto do conteúdo Eu acho que foi Inutilizado Foi só de base mesmo Eu não vou divulgar aqui Porque o jogo Teve problema de contrato Você consegue sim Encontrar cópias online Caralho Mas também a gameplay Que ele está mostrando aqui Parece ser pica Para a porra Então é Que porra Que porra de jogo Que ele estava jogando Então hein boy Esse jogo Não saiu Esse aí Eu não entendi Esse final Do conteúdo Eu acho que foi Inutilizado Foi só de base mesmo Eu não vou divulgar aqui Porque o jogo Teve problema de contrato Você consegue sim Encontrar cópias online Ainda Do Rix Hunter Para você poder testar E eu testei E de fato O Metamorfose S É infinitamente Mais bem polido Do que esse aqui Por mais que esse aqui Parecesse ter muito mais Conteúdo Já pronto E o Metamorfose S Tem uma capa mais bonita Do que essa daqui Pelo menos Porque pelo amor de Deus O que que é isso aqui hein Um tiranossauro Rex E um bicho que parece Sair do direto do Naruto O Rix Hunter É o jogo É a beta Que era muito melhor Que o Metamorfoses E ele lançou o Metamorfoses Aí o cara Refez e fez essa merda Meu Deus Brabo É isso meus bons Chegamos ao final De mais uma longa Longa Gema Review Aqui nesse canal Espero que você tenha gostado Desse vídeo Eu curti bastante esse jogo Na verdade Porque ele era Eu já tinha falado lá No início do vídeo Que você ia talvez Se surpreender com alguma coisa Não sei bem ao certo Se ajudou ou não Eu zoar tanto O jogo como eu zoou Mas acho que o fato é Eu zoava ele sempre Mas eu sempre seguia Jogando ele Tinha alguma coisa Que me fazia querer saber O que que ia acontecer depois E acho que é pra isso Que a gente joga jogos né Porque a gente nem sempre Precisa de uma coisa Muito bem trabalhada Tanto com uma gameplay Muito sólida Uma arte incrível Uma ideia ultra fantástica A gente precisa de um jogo Que nos divirta o suficiente Pra gente querer seguir jogando ele E ver o que que acontece E foi isso que aconteceu Com Metamorfose É um jogo que dá pra ver Que não foi feito por Super profissionais Da área dos games Mas que você consegue sentir Que tem sim Muito trabalho Por trás dele Até porque tem muitas áreas Você não consegue fazer Um Metroidvania Com a bunda Você pode até tentar Mas só do trabalho Que você vai ter Pra fazer o universo todo Você vai acabar perdendo tempo Você vai acabar colocando Algum tipo de nível De amor e carinho Nesse projeto E dá pra sentir Que tem amor e carinho Sim em Metamorfose S Como eu já falei Ele não é o jogo Mais perfeito do mundo Tá longe de ser O jogo mais perfeito do mundo Mas realmente É um Metroidvania brasileiro Que merece ser testado Pelo menos Nem que seja O nome da versão Que eu joguei E diz capítulo 1 E até hoje A gente tá na espera Do tal capítulo 2 De Metamorfose S Eu não sei se o cara Tá trabalhando nisso Eu acho que não Porque se eu der uma olhada No canal do YouTube dele Ele cita outros projetos Que ele tá trabalhando Que inclusive são muito mais bonitos Do que Metamorfose S E parecem bem mais profissionais E eu tenho certeza Que de uma forma ou outra Esse vídeo vai acabar caindo Nas mãos do criador Porque é sempre assim Quando a gente fala De alguma coisa na internet E eu espero que ele curta O vídeo Mesmo que eu zoei Todos os bichos que ele fez E algumas coisas Sobre a estrutura do jogo Se tiver paciência De ver além disso Ele vai ver que na verdade Eu curti a experiência Porque bom Eu fiz um vídeo de uma hora Sobre isso E espero que não só ele Como vocês Tenham curtido a ideia do projeto E quem quiser apoiar Tá lá Metamorfose S Na Steam Disponível pra você testar Talvez até tenha Outras plataformas Mas eu já não sei E é isto Eu prefiro ser Essa Metamorfose S Ambulante Do que ter aquela Velha opinião formada Sobre Metroidvanias Um abração E até o próximo Gema Review Longo pra cacete Meu Deus do céu Tomar o seu cu Que Essa é do final O que você achou do jogo Pergunta pra mim É Pô cara Seria um jogo Que eu jogaria Em 2012 Ah tá Ah tá É Lembrou muito Aqueles jogos Do click jogos Tá ligado Que a gente jogava É Essa parada aí Eu vou ter um clique De jogo Não tinha história É Então Tem isso Tem isso Tem isso Bom Mas era isso aí Se vocês vão ver Nesse vídeo no Youtube Me segue na Twitch Primeiro link na descrição E é nóis filho Falou E aí Tchau